Busco o progresso de manhã, pensando no amanhã Não é qualquer galã, muito menos um dom Eu não sou o bambam, bato de front, mas não sou talibã Tem até alguns fãs, que admiram do ecrã Impulsiva tipo Jack Chan, da quebrada Sou talismã, pré-grande é meu clã É o louco com a mente sangue, os bico rebola é o tchan E eu pego a anfitriã, tiro onda de polo sedã Traço a prima e a irmã, só o casa, quinho de lã Todo dia abro sujinha no pique, Peter Pan Elas gostam mais que a vela, alto e baixo, pique e tobogã Refrescante com hortelã, se não conhece Prazer, eu sou o Enan E os romances de lousos, o quietinho Não atrai invejoso, frutificando ouro A minha mente é meu tesouro, então vai ou fica Sabe a dica de sonar meu nome na lista Meia hora de conversa, eu tô pelado, ela por cima E os romances de lousos, o quietinho Não atrai invejoso, frutificando ouro A minha mente é meu tesouro, então vai ou fica Sabe a dica de sonar meu nome na lista Meia hora de conversa, eu tô pelado, ela por cima Deficiente visual, volta a enxergar normal Surdo volta a escutar, mundo chega a falar Uau, pensa até que é virtual Quando vê os moleque no grau, se achou a garupa ideal Nós só pega uma vez e tchau Tem cachorro latindo o miau Consequência do visual Tô subindo degrau por degrau O céu é o ponto final Só usar roupa original Canso de carro, manual Automático é mais legal E elas gostam mais do que cacau Concorrência paga um pau Criatividade anormal É o moleque do set Nós vem lá do jardim real E os romances de lousos, o quietinho Não atrai invejoso, frutificando ouro A minha mente é meu tesouro Então vai ou fica Sabe a dica de sonar meu nome na lista Meia hora de conversa, eu tô pelado, ela por cima E os romances de lousos, o quietinho Não atrai invejoso, frutificando ouro A minha mente é meu tesouro Então vai ou fica Sabe a dica de sonar meu nome na lista Meia hora de conversa, eu tô pelado, ela por cima Meia hora de conversa, eu tô pelado, ela por cima Dei, 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 dei Tamo junto